Música Boa tarde, confira agora as principais notícias da tarde desta segunda-feira, 24 de outubro. Ontem à noite, um motorista foi preso após furar um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal na BR-070. Os agentes da PRF estavam atendendo a ocorrência de um acidente quando o motorista passou por cima dos cones colocados para controlar o trânsito e quase atropelou um dos policiais. O homem seguiu em alta velocidade sem respeitar as placas de sinalização nem semáforos. Ele foi perseguido pela polícia em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, mas só foi detido perto de sua residência no recanto das Emas. Dentro do carro, os agentes encontraram garrafas e latas de bebida alcoólica. Visivelmente embriagado, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. O motorista foi multado e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas para prestar depoimento. Na noite de ontem, Ceilândia, um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 4 anos. A vítima era enteada do acusado e contou para vizinhos que o padrasto roçou o pênis em sua vagina. Revoltados, os vizinhos saíram em busca do suspeito, que se escondeu na casa da mãe, localizada a duas quadras de distância onde ele morava. Os moradores da região foram atrás do acusado na intenção de lixá-lo. Não fosse a polícia conter os moradores e prender o homem, algo mais grave poderia ter ocorrido. De acordo com a polícia, a mãe da menina ainda não prestou depoimento e, no momento do crime, estava em casa dormindo alcoolizada. O suspeito responderá pelo crime de estúpido e vulnerável e, se condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão. As visitas a presidiários, que foram suspensas na semana passada em virtude da greve dos agentes de atividades penitenciárias, serão repostas. A subsecretaria do sistema penitenciário está definindo uma data que será avisada à justiça sobre quando os visitantes poderão repor a visita. Os familiares dos detentos serão avisados e uma nova data possivelmente será marcada para esta semana. Porém, enquanto a situação não se define, as visitas seguem sua programação normal na quarta e na quinta-feira. Esses foram os destaques. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação. Legenda Adriana Zanotto